E aí galera, Oni falando O Oni ele fez o step 1 e o step 2 nesse banner No universo 6, agora eu tô no passo 3 Tomara que eu ganhe alguma coisa boa E me deseja um sorte, beleza? Então vamos gastar agora Se fizer download, porque vai vir coisa boa Tá, fez download Tá, cenário do espaço renovador Fou com a panha Tá por pequeno, não sei o que o teletransportou Spark galera, Spark Ok Nesse roxo Caraca, eu peguei o Vegito Eu peguei o maluco Eu peguei, nossa, mais um Nossa Eu peguei o Vegito Caraca Meu Deus, que sorte Peguei o Guguzinho Mano Meu Vegito Blue foi para o 6 de estrela Caraca Mano Não, não tô acreditando nisso Eu fui para o 6 de estrela Meu Vegito Blue Caraca Mano Cara, eu fui para o 6 de estrela no Vegito Blue Mano Nossa Nossa Não tô sem reação Olha isso, cara 6 de estrela no Vegito Blue Galera Esse foi o vídeo Que eu vou finalizar Com esse carinha Aqui Com 6 estrelas Mano Muito bom Muito bom Com 6 de estrela no Vegito Blue Caraca 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 Caraca